1, 2, 3 Nossa, eu morrei, mano. Fiquei de glitch isolado. Dois, lá atrás. Deixa esse aquecimento aí. Começou aí. Aquecimento é glitch. Você terá glitch. E aí, pessoal. Como eu tinha prometido pra vocês, estou aqui com a Loira do Sul, Atleta Wellness. Top 1. Top 1 duas vezes. E agora vai ser a três vezes. E vai vir um pro card. E vai vir a quatro vezes. Vai vir, se Deus quiser. Amém. Tá com o shape super encaixado. Vou até pedir pro Brossy dar uma conferida aí. Olha isso. Ela tá... só pra explicar, né? Porque como é fase de atleta, a gente explica tudo bonitinho. Porque é tudo muito minucioso no shape de atleta. Ela tá com sinusite. E teve que tomar uma medicação. E aí, dá uma retida, escondidinha nos cortes. Mas, mesmo assim, tá cortado pra caramba. Dá uma voltinha, André. Só pra o pessoal ver. Glúteo na gota. Que é o que a categoria exige. Que é o que nós vamos lutar para buscar no meu físico. Que é uma... É... Dificuldade que eu tenho, né? De... Eu não sei se é dificuldade. Ou falta de treino. Não sei te dizer. É uma junção. Porque eu também não tinha. Quando eu iniciei com o Felipe, ele me xingava muito. Porque eu tinha muito acúmulo de gordura justo aqui. Então, a gente realmente construiu do zero. Não tinha nada. E eu garanto. Não tinha mesmo, gente. É muito detalhezinho. E a gota vem sim. Então, eu vou até pedir de novo. Eu sei que no outro vídeo, a gente já tinha pedido logo quando eu entrei aqui. Que eu falei que eu tava aqui na mansão. Mas eu vou pedir pra colocar de novo. Antes e depois da Dani. Porque assim... É... Drástico. Muito. Assim... A mulher que tem o shape, o primeiro shape, já tá muito feliz. Só pra vocês conseguirem entender a diferença de um físico pro outro. Que é assim, gritante. Até um leigo consegue ver, né? Então, antes da gente começar esse treino, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. E... Vem com a gente que o treino vai ser pesado. Construindo um glúte. Que agora o coach dela também é o meu. O Fonseca também adora. É... Vou dividir com você. Porque eu não gosto muito de dividir as coisas não. Mas como você é minha amiga... Ai... Que bom! Eu divido meu coach. Mas tá bom. Você tá num time... Ai, eu sou suspeita pra falar, cara. Um time de campeão. Tô muito ansiosa, né? Já tem uma semana aí que a gente determinou que isso ia acontecer. Então, eles estão vendo. Porque existe um trabalho meio que... Um recomeço. Gente, eu não aguento mais, velho. Ela até tava falando aqui... Que... Ah, Rui, você é forte pra caramba. Mas, mano... Sabe quando você é forte, mas você tá cansada? Sim. Entendeu? Eu não aguento mais. É forte, mas não é forte o tempo inteiro, né? É, tá enchendo o saco. Entendeu? Eu quero dar continuidade. Aí você progride pra caramba. É... E aí tem que parar. É foda. Mas vamos continuar, né? Tamo vivos. Agora a gente vai começar o negócio direito. E aí... Hoje eu... Como eu não tenho ainda meu treino específico. Que já tá montado. Mas eles estão ajustando, né? Que eu sei que eu mandou mensagem ontem. Estão ajustando o treino junto com a dieta. Porque pelo que eu fiquei sabendo, eu vou comer mais. Sim. Né? Eu tô sabendo de uns detalhezinhos. Que você vai ficar num... Vai fazer um offzinho aí. É, ele falou. Nós vamos montar você, Ruiva. Isso. Ai meu Deus. Então fica tranquilo que agora você vai comer bem. É que eu tô... Nossa, gente. Ficou muito tempo sem comer. Oito meses sem comer, gente. Oito meses. Você já viu um atleta que você prepara oito meses e não compete? Não. Eu não tenho cabeça pra preparar oito meses. Três meses e eu já fico assim... É tenso. Só quem passa. Oito meses comendo todo dia a mesma coisa. E não comendo nada, né? Nada! Era a dieta de biquíni. Dieta de biquíni. Não, a dieta de biquíni eu faço e eu falo. Você tava comendo menos. É mesmo, né? Você tava comendo bem menos que isso. Tava menos. Mas acabou. Chegou o fim. Graças a Deus. E agora... Vamos começar um novo. Então nós vamos fazer o treino que ela que vai conduzir. Hoje ela é a coach. Hoje eu sou a coach. A gente vai começar alongando, né? A gente vai puxar posteriores e glúteos. Então eu gosto de deixar bem alongado essa parte aí. Bora. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aquecimento ainda. Nem começou aí. Calma, nem começou ainda. Estamos no aquecimento, hein? Ai, socorro, velho. Já vi que essa gota vai me dar trabalho. Não posso ouvir esses músculos. Você gostou das anelhas de 20, né? Não, não gostei, não. Gostou? Ela gostou, ela gostou. Já que você gostou tanto, a gente vai usar 5 delas. Meu Deus! Nossa! Cai fora! Vamos tirar esses aqui, porque esses aqui não nos pertencem de 10. E traz elas, né? Meu Deus do céu. Eu tava querendo colocar essa daqui pra caber menos, porque é mais larga, tá vendo? Mas ela pegou. E essa é mais magreminha, tá vendo? Aí cabe mais. Pra que fazer isso? Pra ficar grandão. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá vendo a minha estratégia? Já não ia cabe mais uma. Não, não ia. Não tem jeito. Mas a filha da manhã ela viu. Agora a gente vai fazer uma duplinha. A gente vai fazer esse e esse. Porém, aqui vai ser sempre 15 repetições. Vamos manter de 12 a 15. Aqui vai ser uma pirâmide decrescente. Lembra? 50, 40, 30, a de 20 e a última de 10. E a de 10, a gente puxa os 10 de 10. Nossa, será que eu vou aguentar? Será não. Vai aguentar. Tem escolha. Será? Nem que você morra, você vai fazer. É muito peso, Dani? É o que a gente quer que a pessoa fale. Não é. É só impressão sua. Ai, senhor. Elas são loucas por dentro. Puxa vida, sofri oito meses pra sofrer mais oito, velho. Não acredito. Já era pra ter montado o shape já. Bem aberto. Não. Não. Eu preciso que ele fique inteiro na plataforma, só que abre bem. Isso. Pode afastar mais. Aí. Essa faixa tem que ficar esticada. Nossa, isso não vai, velho. Não vai. Isso não pode diminuir. Tá. Tá? Depois eu vou te ver. Tudo bem. Tchau. Tchau. Peça atenção, gente. Olha como que trabalha. Olha isso. É o glúteo máximo, né? Não. Trabalha muito. Pra ela parecer tão fácil. Olha isso. Olha isso. O que dor? Parece que é muito fácil. Vai ser. Dói, mas a hora que começa a doer é realmente a hora que eu preciso. É isso. Então vai com dor mesmo. Tem jeito, né? Quando começa a doer a gente quer parar e é nessas que está doendo é a hora que a gente difere dos campeões. Rompe fibra. É. Você pensa que não, mas olha esse pump Não tá? Hein, Bronson, não tá? Tá, pô 5 lá atrás, 4 lá atrás 3, 2 Felicidade de te ver assim Sério, dói demais, mano Como que tem gente que ainda fala que esse exercício não pega, véi Isso aqui, ai Tocou o peso É isso aí Amém. e agora vamos fazer da alta perna morrendo vou fazer a alta perna aqui você respira e vai se calabres que vai ficar turístico já já não o Legenda Adriana Zanotto 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 E quanto tempo? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fui e falei com Deus E na minha preparação